E aí galera, prazer, eu sou o Gesso, Mi A2 e Redmi Note 5 Eu já fiz o review de ambos os aparelhos, já usei exatamente eles como os meus aparelhos pessoais E foram os meus preferidos, eu vou contar nesse vídeo também o porquê disso tudo Mas tem muita gente que me questiona e eu vou apresentar uns pontos muito importantes nesse vídeo pra você se decidir E é aquela ideia bem forte, eu vou deixar a minha opinião, mas é claro que você tem que ver exatamente de que forma você vai querer usar o smartphone A gente tem um smartphone potente de um lado, mas do outro a gente tem um smartphone potente também Mas com mais bateria que acaba ali deixando as coisas bem desequilibradas Mas o Mi A2 tem câmeras melhores e vocês vão ver os pontos que eu vou deixar aqui bem à mostra nesse vídeo Eu, Gesso, já testei ambos os aparelhos como meu aparelho principal e é claro que eu vou falar pra vocês nesse vídeo Qual eu usaria e ressaltando, por favor, mantenham a calma Você que tem seu Mi A2, você que tem seu Redmi Note 5, você tem sua opinião formada Mas é claro que justamente eu vou apresentar pras pessoas que estão naquela dúvida e eu vou ajudar você nesse momento Se você gostou desse vídeo, já deixa um like e inscreva-se no canal caso seja novo Esses comparativos dão um trabalho legal, mas eu tenho o maior prazer de fazer Porque de fato ajuda muitas pessoas e tira dúvidas Testei ambos os aparelhos, usei o Redmi Note 5 por muito tempo, o Mi A2 também por muito tempo Agora não estou usando mais, porém que eu consegui juntá-los em um momento único pra falar a respeito de ambos pra vocês Agora, bora pro comparativo Redmi Note 5 ou Xiaomi Mi A2? Qual escolheria? Qual você deve escolher? Se liga Vamos falar logo de design e tela Eles são muito parecidos, muito mesmo, mas tem certas diferenças que você deve ficar sabendo Primeiro que o Xiaomi Mi A2 é um pouquinho mais fino Não é aquela espessura que vai trazer muita diferença na usabilidade Mas vai estar aí na tela, eles tem praticamente o mesmo comprimento e largura Só a espessura que é diferente O Mi A2 pesa 166g e o Redmi Note 5 180g Com certeza deve ser por conta do tamanho da bateria do Redmi Note 5 que é maior Sim, o Mi A2 é mais fino e por isso que ele não veio entrada para fones de ouvido E isso é um quesito que muita gente leva em conta, então fique sabendo O Mi A2 não veio entrada para fones de ouvido Na sua embalagem veio um adaptador para fones de ouvido Mas o Redmi Note 5 tem sim a entrada para fones de ouvido E na construção deles, ambos possuem microfone na parte de cima e também na parte de baixo Lembrando que ambos também possuem infravermelho Eles possuem uma qualidade de som muito boa E sim, eles não tem diferença de som Tentei de alguma forma perceber ali, mas não, não dá pra perceber A qualidade de som deles é praticamente idêntica O Mi A2 tem sua entrada USB tipo C e o Redmi Note 5 micro USB Mas o Redmi Note 5 tem entrada para fones, que isso é muito vantajoso O leitor biométrico deles são praticamente iguais, então não dá pra sentir uma diferença De qualquer forma, são muito bons O Redmi Note 5 tem um slot híbrido, enquanto o Mi A2 tem um slot apenas para 2 nano SIMs Tem sua versão de 32 e 64, também uma de 128 GB Eu vou deixar todas as versões aqui na descrição do vídeo E ah, vou deixar bem claro também em relação à tela Olha, eu tentei de alguma forma perceber se havia diferença na tela dele Mas praticamente não tem Eles tem literalmente a mesma tela Possuem proteção Gorilla Glass Ambos possuem um LCD IPS de 5.99 polegadas Você vai ver aí, praticamente não tem cores ali que diferenciem alguma coisa Realmente são telas idênticas E inclusive são telas muito boas Não tem de fato uma percepção tão nítida de diferença ou que elas possam ser ruins Bem, chegando aqui na parte de câmeras É, de fato agora temos uma diferença bem notória Enquanto no Mi A2 praticamente todos os sensores são da Sony No Redmi Note 5 possui dois sensores da Samsung na parte de trás E um sensor da OnVision na parte da frente As configurações vão estar aí na frente Mas, por exemplo No Redmi Note 5 a gente tem uma câmera de 12 megapixels na parte traseira Junto a uma de 5 megapixels Ali pra ajudar no modo retrato Mas o Mi A2 possui uma câmera de 12 Mais 20 megapixels na parte traseira Essa câmera de 20 megapixels Dá pra alternar e tirar fotos também com essa lente Porém, que ela ajuda mais no modo retrato também E sim, há uma diferença ali no modo retrato Quando a gente compara lado a lado Na parte traseira eu realmente não senti uma diferença tão grande Mas sim, tem diferença principalmente no modo retrato Como eu já falei Mas em relação a cores e às vezes até nitidez A diferença não é tamanha Sim, o Mi A2 é melhor Mas nenhuma diferença que a gente deve dar tanta ênfase assim A gente deve dar tanta ênfase É na câmera frontal A câmera frontal do Mi A2 é melhor São 20 megapixels na parte frontal Com abertura f2.2 É um sensor da Sony Já no Redmi Note 5 É um sensor da OnVision E 13 megapixels com abertura f2.0 Ambas são câmeras boas Mas o Mi A2 tem uma câmera bem mais nítida Dá pra trabalhar no modo retrato Dá pra gente ver Olha a diferença Dá pra ver os pelinhos da minha barba No Redmi Note 5 também dá Só que não tanto quanto o Mi A2 É diferente mesmo E vai estar aí na tela Lado a lado pra vocês terem uma noção Modo retrato da câmera traseira Modo retrato da câmera frontal E vai estar também as configurações de vídeo Esse Redmi Note 5 está na MiUI 10 E não grava ainda em 4K O Mi A2 sim, já grava em 4K Ambos possuem estabilização de vídeo E em vídeo praticamente eles são muito parecidos também Mas o Mi A2 grava em 4K Em câmeras o Mi A2 é melhor Vocês puderam ver com clareza E isso fica a critério de vocês aí pra decidir Já aqui na parte de hardware e software Eita que o negócio é complicado Primeiro que no Mi A2 a gente tem o Android One No Redmi Note 5 a gente tem a MiUI E sinceramente eu vi alguns bugs no Mi A2 Que assim, dá pra conviver Só que no Redmi Note 5 eu não vi esses bugs Eu até falei no review do Mi A2 Quando eu reproduzi um áudio lá do WhatsApp O sensor de proximidade bugava E eu achava aquilo bem chato O Mi A2 ele recebe boas atualizações Mas o Redmi Note 5 também Ele é um aparelho recente E a Xiaomi tá pelo menos atualizando ele E a maioria das pessoas que já utilizaram o Xiaomi Preferem sempre a MiUI Claro que tem gente que ainda prefere o Android One E isso fica a critério de cada um Eu utilizei os dois Mas como eu vi esses bugs no Mi A2 Muita gente disse que não viu esses bugs Eu utilizei ambos e não achei tão ruim assim Utilizar o Android One muito menos a MiUI Por eu utilizar a Xiaomi há um bom tempo Eu gosto mais da MiUI Ela é mais otimizada Às vezes até pra própria bateria Mas é claro, isso fica a seu critério O Mi A2 ainda tem vantagem de receber atualizações Às vezes em primeira mão Só sei que de qualquer forma Ambos os softwares são muito bons Bem otimizados E plausíveis demais Agora se falar de hardware Meu amigo, o negócio vai ficar complicado Olha, primeiro com o Mi A2 Já tem o Snapdragon 660 E o Redmi Note 5 é o 636 Já usei muito esses chipsets em vários aparelhos E posso dizer com clareza que O Mi A2 sim, tem desempenho melhor Principalmente na troca de tarefas Lá, obviamente, no multitarefa É uma diferença tão grande assim? Não Pra vocês terem noção Tem até empresas que estão escolhendo os 636 Ao invés dos 660 Porque de fato não é tão grande a diferença Eles têm boas compatibilidades Em prós processamento de imagem Tanto é que na parte de câmera Nem teve tanta diferença Porque realmente os chipsets aqui são bem compatíveis O clock do Mi A2 é maior Sim, ele vai rodar PUBG no HD Diferente do Redmi Note 5 Que roda apenas no balanceado E às vezes dá uns lags De fato, o Mi A2, por exemplo Tem uma GPU mais atual Com megahertz mais potentes Ele vai fazer uma pontuação maior no AnTuTu Mas galera, no dia a dia você não percebe isso E de fato, o Redmi Note 5 Dá pra utilizar no dia a dia E lembrando vocês Que o chipset Snapdragon 660 Não é tão econômico quanto o 636 Pois o que acontece O 660 Quando você quer muito desempenho Ele vai te dar muito desempenho sim Pois o clock dele é grande Porém que ele vai sugar muito da sua bateria E o Mi A2 só tem 3.000 mAh de bateria Isso é um fato a ser muito discutido Porque o Redmi Note 5 sim Tem uma bateria melhor que a dele Quando eu utilizei o Redmi Note 5 Eu usava um dia tranquilo Só carregando pela manhã E só carregava novamente Quando eu ia dormir praticamente No Mi A2 não Eu carregava às vezes 3 vezes por dia Quando eu usava de forma bem intensa mesmo Nada que um carregador com carregamento rápido resolva Principalmente porque ele tem câmera melhor Um desempenho sim, melhor Mas é claro Quem sou eu para opinar? Você realmente tem que decidir de fato Qual se encaixa mais no seu gosto Na verdade no seu uso do dia a dia Se você fica muito tempo fora de casa Precisa com certeza de uma bateria melhor Eu já indico o Redmi Note 5 E o Mi A2 é pra quem é mais exigente em desempenho Que tem um carregador ali sempre por perto Ou prefere utilizar uma powerbank aí no dia a dia Mas se liga nas minhas considerações finais No final dos vídeos eu gosto de deixar bem a mostra a minha opinião E galera, é muito óbvio a situação Enquanto o Mi A2 possui câmeras melhores E um processamento melhor O Redmi Note 5 possui uma bateria melhor Um desempenho favorável a qualquer pessoa Eu particularmente gosto muito do Redmi Note 5 Praticamente não tenho jogado muitos games E gosto do desempenho dele Ele satisfaz todas as minhas tarefas Porque tem 4 GB de memória RAM E muita memória de armazenamento interno E ainda dá pra expandir com um cartão de memória Claro que 64 GB já é o bastante Pelo menos pra mim 32 não rola Mas 64 já é o bastante Pra eu usufruir do smartphone Então o Mi A2 32 GB eu já não recomendo Mas infelizmente hoje Eu escolheria o Mi A2 Por conta da câmera frontal E por ele ter um desempenho melhor ali No pós-processamento de renderização de imagem Após tirar a fotografia Mas no fim das contas O Mi A2 como eu já falei em vídeo Ele possui um pós-processamento melhor de imagem E faz fotografias melhores Na traseira e na frontal Mas é uma diferença notória? Nem tanto É uma diferença que dá pra aceitar sim Mas que não deixa o Redmi Note 5 Tão abaixo assim E é claro Por exemplo Eu já fiz uma viagem Levei o Mi A2 E não levei o adaptador pra fone de ouvido Estragou minha viagem Passei a viagem inteira sem ouvir Uma música por causa disso Mas o Redmi Note 5 Possui entradas pra fone de ouvido E se eu fosse pra pensar Em um aparelho pra eu usar no dia a dia Por muito tempo Eu talvez escolheria o Redmi Note 5 Ele é mais barato Ele tem mais bateria A diferença de câmeras Não é tão Wow Que diferença Tem diferença Mas não é uma diferença Que você deve deixar muito à mostra Olha Principalmente agora Que o mercado tem um Redmi Note 6 Pro Que possui Uma câmera frontal Parecida demais Com a do Mi A2 E um sistema de câmeras traseiro Também um pouco parecido Ou seja Um dos pontos do Redmi Note 5 Que eu não gostava muito É essa câmera frontal Que não é uma câmera tão boa Quanto a do Mi A2 Mas de fato Os aparelhos são muito idênticos E a bateria do Redmi Note 5 É bem melhor do que a do Mi A2 Como eu já falei em vídeo pra vocês É 3.010 mAh Comparado a 4.000 mAh E por dia Às vezes eu carregava o Mi A2 Três vezes O Redmi Note 5 Eu carregava de manhã Terminava o dia E ainda tinha carga Pra passar um pouquinho da madrugada E ambos possuem carregamento rápido E você tem que colocar na balança Você usa muito fone de ouvido? Você usa muito smartphone no dia a dia? E fica muito tempo fora ali De um local que tem uma tomada próxima? Por isso que eu acredito Que o brasileiro hoje Ele tem um gosto específico Pra smartphone Que é tela grande E bateria boa Por isso que o Mi Max 3 Tá chegando no canal Pra fazer testes Mas muitas pessoas Ainda optam sim Pelo Redmi Note 5 Ele tá mais no gostinho brasileiro O Mi A2 Ele é um aparelho que Ele está próximo demais Aos smartphones todos de linha Por conta de câmera E desempenho No conjunto total dos smartphones Ali você tem que repensar Um smartphone mais completo Por exemplo O Redmi Note 5 Estaria mais nesse sentido Por conta de ter bateria Com as câmeras boas O desempenho é bom Ele tem entrada pra fone de ouvido Tem MIUI Que pode ser até um peso pesado Comparado ao Android One Muita gente ainda prefere a MIUI Logo agora que ela tem os gestos do iPhone E ainda mais Chuto dizer Até que mais inteligente O celular ali Do gostinho brasileiro É o Redmi Note 5 Porque ele é barato Ele tem bateria Todo esse conjunto Então a maioria da galera Sempre vai optar por Redmi Note 5 Apesar do Mi A2 Tem mais desempenho E melhor câmera E esse é o vídeo que eu falo pra vocês A respeito destes dois aparelhos Espero que tenham curtido O link do Redmi Note 5 Do Mi A2 Vão estar na descrição Caso tenham interesse E eu vou ficando por aqui Espero que tenham curtido Deixe sua opinião nos comentários Se curtiu o vídeo Deixe um like Inscreva-se no canal Caso seja novo Um forte abraço pra vocês E até a próxima Mi A2 Redmi Note 5 O gostinho brasileiro É o Redmi Note 5 Valeu Tchau Uh, meu irmão Essa treta foi tão pesada Aqui, ó Vingadores E Liga da Justiça No caso É O Vingadores É o Redmi Note 5 E Liga da Justiça É o Mi A2 Não, não sei Aí vai dar treta Não vou falar nada mais não Pode ser ao contrário Estou desfazendo minha opinião Porque senão vai dar treta Menos do inscrito Eu gostava muito do seu canal Já se é gente boa Deixe o seu like Aguarde novidades Novidades, novidades Um forte abraço Vingadores Ou Liga da Justiça Redmi Note 5 Ou Mi A2 Mi A2 Ou Redmi Note 5 Ali eu estou Ó, estou amenizando as treta aí Porque eu sei que vai dar treta De um jeito ou de outro Então, boa sorte Vou ler os comentários Com pipoca Dando like E respondendo os comentários bons Um forte abraço